O empresário catarinense Luciano Hang cogita uma candidatura nas eleições de 2022. Em entrevista exclusiva ao site da Jovem Pan, o dono das lojas Havan disse que discute a ideia com a família e os amigos. Eu vejo tantos candidatos ruins aí, que eu penso às vezes assim, meu Deus, né, como é que esses caras se candidatam? Nunca tocaram nenhuma birosca, nunca tocaram uma máquina de fazer suco de cana, não tocaram nem, aliás, me desculpe os pipoqueiros aí, né, não tocaram carinha de pipoca. E são candidatos a presidente, são candidatos a senadores, candidatos a governadores, por isso que o nosso país está do jeito que está. São candidatos ruins, que não acreditam no capitalismo, no trabalho, na meritocracia como forma de crescimento de um país, e eu fico muito triste. Pensando nisso, às vezes, né, me dá a vontade de me candidatar e colocar o meu nome à disposição dos catarinenses ou dos brasileiros aí, para que a gente entre, para poder somar. Em 2018, entrei como ativista político, mas para 2022, eu estou vendo com a minha família, estou vendo com os filhos, estou vendo com a minha empresa, estou vendo aí com meus amigos, a gente foi convidado para, de repente, ser alguma coisa, e eu vou esperar, não sei ainda, nem em que partido, em que cargo, mas estou analisando, estou com 59 anos, a nossa empresa, graças a Deus, hoje, meus filhos também estão tocando, né, e quem sabe a gente possa, nos próximos meses, ter mais clareza se eu vou ou não vou entrar na política do ano que vem. Mais detalhes da entrevista com o empresário Luciano Hang estão disponíveis no site da Jovem Pan, www.jovempan.com.br. Augusto. Olha, se ele se candidatar, por exemplo, a deputada ou senadora, ele não tem a menor dificuldade para se eleger, eu já circulei com o Luciano Hang por Santa Catarina, ele tem uma popularidade incrível, ele deu aquele baile na CPI, né, esculhambou os caras da CPI com a maior classe, e então quem faz isso sabe ser político também, ele se for, se ele seguir a vida política, ele vai fazer sucesso como tem feito sucesso em tudo, né, é um dos brasileiros que figuram no ranking, dos milionários da Forbes e tem uma origem humilde, isso é uma figura fadada ao êxito. E você, Cris, em um minuto, que nos dias dessa possibilidade da candidatura de Hang? Exemplo, né, as pessoas querem votar em homens e mulheres que deram exemplo na sua profissão, exemplo de honestidade, exemplo de luta, de perseverança, e acabaram, né, resultando, conseguindo o sucesso. O Augusto bem lembrou aí, o Luciano Hang, por onde passa é ovacionado, ele é até comparado com o presidente Bolsonaro nesse sentido, ao contrário de Lula, né, que sai na rua e é vaiado e precisa ir para a Europa para conseguir algumas palmas, alguns aplausos. O Luciano Hang com certeza passa no teste da Paulista, mas passa no teste também da rua principal de Brusque, de Florianópolis, de onde ele passar lá em Santa Catarina, ele vai ser aplaudido e reverenciado justamente por isso, porque ele emprega, ele gira a economia, ele emprega e emprega muita gente, né, e fomenta o empreendedorismo no seu estado, então ele é inspiração para muita gente, e obviamente é um bom gestor, senão não teria alcançado o sucesso que alcançou. Um minuto, Zé. É, olha, eu aprendi com Eduardo Mascarenhas, um deputado do PSDB, já morreu, né, ele era psiquiatra, fazia, tinha colunas em jornais sobre conselhos e tal, e ele fazia mil coisas, né, e depois ele se candidatou e foi eleito deputado, e perguntaram o motivo dele estar em todos os lugares. E ele falou uma frase, assim, que eu nunca me esqueci, nós devemos assumir o posto antes que os incompetentes o façam. O que o Luciano está dizendo é exatamente isso, é uma reflexão muito interessante, né, porque tem muita gente que acha, Vitor, que Brasília tem uma máquina de produzir políticos, deputados, não, eles são eleitos nos estados, né, enviados aqui para Brasília, e cada deputado tem um conjunto de votos ali por algum motivo. O que ele está falando é uma reflexão muito profunda. Se você acha que seus deputados não te representam, se candidatem e venham, né.